E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu não me lembro se eu informei a vocês, mas eu adotei um nome social. O meu nome é Cássia Marinho, vocês me conhecem assim. Porém, refletindo bem, eu falei, poxa, eu acho que este não é o nome correto. Deveria ser Cássia Deserto do Saara, porque o meu cabelo, ele é um deserto e acho que fica mais fácil para vocês me identificarem. E por mais que possa de fato não parecer aqui na imagem, meu cabelo, ele é sim muito seco. E isso aqui é apenas uma brincadeira, tá gente? Somente isso. A ideia do vídeo hoje é falar sobre manteigas vegetais, justamente pensando em que? Em um cabelo que é seco, muito seco ou então aquele cabelo que está ressecado. Então se você se enquadra no time do cabelo deserto, levanta a mão aqui, comenta aqui embaixo, também deixe para mim o seu joinha. E me diga, o quão seco, o quão deserto é o seu cabelo? Quero saber aqui embaixo nos comentários. Bom, este vídeo tem um intuito de ser um vídeo informativo, ok? Sobre como aplicar manteiga, protocolo certinho, eu fiz um vídeo sobre isso, bonitinho, já tem assim, acho que quase dois anos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no izinho e também aqui embaixo. Porém, se achar interessante que eu faça um vídeo atualizado sobre isso, também me contem aqui embaixo. Porém, o vídeo que está aqui está muito explicadinho. E sigam o passo a passo, caso queiram, de fato, usar manteigas em vocês. Aqui eu tenho comigo cinco manteigas. Vou falar certinho sobre cada uma delas, para que elas servem. Tudo bonitinho para vocês. A primeira manteiga é essa daqui, que é a de karité. Lembrando que isso aqui é um potinho, gente, que eu coloquei aqui, porque ela veio num saquinho. E como eu tinha aqui um potinho, então eu só adicionei a manteiguinha aqui. Ela é branquinha assim. E eu coloquei aqui, ó, o rótulo. No caso, eu retirei do plástico e colei aqui nesse vidrinho. E para mim ficou mais fácil. Ela manteiga aqui, gente, não tem cheiro de nada. É um cheiro assim de, sei lá, parece que é plástico, não sei. Não tem cheiro de nada. Ela é branquinha assim e ela é bem densa. Hoje é um dia que está quente aqui em Belo Horizonte. Está assim, pode ir 31 graus, por aí. Está bem quente. E ela está assim, nesse estado. Ela não é aquela manteiga que vai derreter. Não faz isso. E essa manteiga, ela serve para quê? Vocês podem perceber que uma boa parte dos produtos capilares, pode ser de repente máscara, clima para pentear. Em geral, costumam colocar a caretê em sua composição. Ela tem um preço um pouquinho mais baixo e ela também é mais fácil de ser encontrada. Aqui isso aqui para vocês. Então, ela é para dar cabelos secos ou ressecados. Promove uma hidratação intensa na pele e também nos cabelos. Ela forma uma película protetora em volta da fibra capilar, o que evita a perda de água dos fios. Então, para o cabelo realmente ter mais umidade, ela é excelente. Também vai trazer mais brilho, maciez, combate aos sinais do ressecamento. Então, como eu falei com vocês, ela é muito fácil de ser encontrada em diversos produtos capilares. Pode ser cozinador, pode ser máscara, pode ser clima para pentear. As diversas, realmente você encontra essa manteiga. E eu uso ela com mais frequência, porque ela também é boa de espalhar. Tem que derreter ou no banho-maria ou então no micro-ondas. Um tempo assim, rapidinho, você consegue já manusear. Até mesmo também, se colocar aqui um pouquinho na mão, aqui ó. Um pouquinho na mão. E só friccionar assim, ó. Rapidamente, ela vira um olhinho. Mas é um olhinho denso. Também pode fazer assim, certo? Você pega na mão assim, passa um pouquinho, esfrega, esquenta e depois vem no cabelo. Mas lembrando certinho, o método de aplicar está aqui em cima e também aqui embaixo, link para vocês. A próxima manteiga é a de cupuaçu. E essa aqui eu sou apaixonada por ela. Ela também é branquinha, tem uma cor até um pouquinho amaranadinha no fundo. E essa aqui vocês podem perceber que hoje, como é o dia mais quente, ela tem uma forma assim mais líquida, entre aspas. Ela começa a derreter no dia mais quente. Estão vendo lá no fundo, ó? Ela começa a derreter. Essa manteiga aqui, ela é para cabelos também secos ou ressecados. E ela também promove hidratação e nutrição. Lembre-se que a primeira era para hidratação. Essa aqui, hidratação e nutrição. Melhora também a elasticidade e previne a quebra do fio. E também aumenta a umidade natural. Também proporciona brilho, combate aos sinais de ressecamento e também promove maciez. É uma manteiga excelente. E essa aqui, em especial, eu gosto de aplicar às vezes. Mas, assim, gente, é bem raro. Eu pego um pouquinho dela nas mãos, esquento bem e passo aqui na área da frente. Ou então nesse miolinho aqui, que é um pouquinho mais secado. Mas, gente, isso aqui é só um tequinho e é de vez em quando. Porque as manteigas, elas têm uma molécula que é um pouco maior. Então você não pode, assim, abusar. E quem tem cabelo que é muito fininho, tem que ter cuidado. O meu cabelo, ele é um cabelo de médio a fino em algumas áreas. Aqui é uma área que é mais grossa. Aqui é uma área que ela é mais de média a fina. Então tem que ser, assim, muito pouquinho caso você queira fazer isso. Bem pouquinho mesmo. E quando você usar manteiga, eu indico que você não use secador. Beleza? Não indico. A próxima manteiga é a de murumuru. Cadê? Tá aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui, ela tá um pouquinho mais ressecada. Eu não sei, de fato, dizer se ela ainda tá sendo, assim, válida em relação ao tempo ou não. Eu acho que não tem tempo em relação à manteiga. Mas ela tá um pouquinho, assim, mais quebradinha. Ela tá um pouquinho mais quebradinha. Ela é mais durinha. Também não tem cheiro de nada. Essa aqui das três é a que tem... Se você achar assim, é cheiro de nada. Olha só, ela é bem branquinha e muito dura. Essa aqui, em especial, pra poder usar, tem que levar no banho-maria ou então no micro-ondas. E essa aqui é para cabelos secos ou sem vida. Ela é para hidratação profunda dos fios. Melhora a elasticidade que previne a quebra do fio e também aumenta a umidade natural, assim como a de cupuaçu. Também protege contra o sol e também contra o calor. Também proporciona maciez e brilho. Essa aqui também eu adoro ela. E ela, em especial, eu tinha a impressão que ela iria nutrir. Mas não. Ela traz hidratação. É reposição de água. Por isso que vem a questão da umidade para os fios. A próxima é a de Tucumã. Tá nesse saquinho aqui porque eu não passei para o potinho, certo? Vocês podem ver que ela é um pouco mais amareladinha. E também, ó. Eu vou apertar aqui. Tão vendo? Ela não é tão dura como as outras. Assim, ela é mentalmente similar à de cupuaçu. Você pode apertar e também você pode pegar um pouquinho, fazer assim com as mãos e depois passar nos fios. Não tem que, assim, exatamente você levar ao banho-maria ou então ao micro-ondas, ok? Ela é para cabelos secos, ressecados ou então quimicamente tratados e também ásperos. Então, quem tá de repente naquele esquema que usou descolorante, usou tintura, usou talvez relaxamento, fez um botox, não sei. Você vai se encontrar nessa manteiga aqui. Ela é para isso. Promove também a hidratação profunda dos cabelos. É também produto natural com relação ao sol e também retenção de umidade. Também reduz frizz, proporciona maciez, sensuosidade e também fortalece os fios. E por fim, vem a de ucuba. Essa aqui é a mais diferentona em relação à coloração, ó. Ela é bem marronzinha. E também ela é um pouco macia, mas essa daqui não é aquela que você vai conseguir pegar na mão assim e fazer esse esquema de esquentar e passar no cabelo, porque ela é bem diferente. Ela é meio pastosa, sei lá. Essa aqui, você vai ter que levar de fato o banho-maria e ficar lá bem assim, com calma, sabe, mexendo. Porque ela é bem diferente. E ela também é para cabelos secos ou ressecados. Promove nutrição. Aqui estão falando realmente de nutrir o cabelo. E é profundamente. Beleza? Repara danos sobre o calor, mar, piscina e poluição. Proporciona realce da cor. Então, quem quer ter o cabelo com uma cor assim mais pá pá, essa aqui vai ser a sua. Também brilho, força e melhora o crescimento. Por quê? Ela vai trazer mais força também para os fios e também mais saúde para o couro cabeludo. Você pode aplicar no couro cabeludo. Porém, eu confesso que eu nunca fiz isso. Então, não sei como é que seria de repente um acúmulo em relação à parte do couro cabeludo. Em especial das 5 manteigas, a de Ucuba e a de Tucumã são indicadas para cabelos com porosidade alta. Então, você que tem aquele cabelo com toque mais ressecado, áspero, que está com porosidade alta, se jogue na de Tucumã e na de Ucuba. Você vai estar muito bem atendida em relação a elas. Então, gente, é isso. Essas são as 5 que eu tenho. Uso com uma frequência, assim, bem espaçada. Uma vez ao mês, quando eu vejo que está assim um pouco mais difícil, sabe? É nessa hora que eu uso. E como falei com vocês no vídeo da resenha do Guava Cream da Lola, o que salvou o meu cabelo foram elas. Eu usei no caso no dia. Eu fui a de Tucumã e a de Cupuaço, se não me engano. Nossa, e assim, segurou muito. Porque se não tivesse usado, você pode saber que teria um efeito similar ao que eu tive usando o gel da Lola. Esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Um beijão. Todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.